De pior na selva, castigo da paz na tranga Atrás de um anjozinho, que seja boa de cama Se eu encontrar uma dessas, eu não vou mais perder tempo Eu vou ter que soltar o grito do acasalamento Com o coca vou te colocar, sem coca vou te colocar Com o coca vou te colocar, sua boca vai balançar Com o coca vou te colocar, sem coca vou te colocar Com o coca vou te colocar, sua boca vai balançar Vem cá, vem cá era, vem cá, vem cá no ar Vem cá, vem cá bem lá Vem cá, vem cá bem lá Vem cá, vem cá no ar Vem cá, vem cá bem lá É louco do grado, é assim que é Chega pra mim, eu não chego tão seco De pior na selva, castigo da paz na tranga Atrás de um anjozinho, que seja boa de cama Se eu encontrar uma dessas, eu não vou mais perder tempo Eu vou ter que soltar o grito do acasalamento Com o coca vou te colocar, sem coca vou te colocar Com o coca vou te colocar, sua boca vai balançar Com o coca vou te colocar, sem coca vou te colocar Com o coca vou te colocar, sua boca vai balançar Vem cá, vem cá é, vem cá, vem cá no ar Vem cá, vem cá tem lá 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 O que é 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 Tchau.